Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de geografia e hoje nós iremos falar sobre sinais de trânsito. É isso mesmo, então vamos lá mergulhar nessa aventura. E hoje nós iremos falar sobre sinais de trânsito. Eu gostaria, aluno, que você pegasse o seu livro e colocasse na página 304. Nós iremos estudar sobre sinais de trânsito, tá? Eu vou dar um tempinho para você buscar o seu livro, para a gente juntos fazer a leitura. Creio que você já pegou o seu livro, mas antes de nós iniciarmos a aula, nós vamos ouvir uma música, a música que nós cantávamos na sala de aula do motorista, ok? Então nós vamos cantar com essa musiquinha, depois nós vamos iniciar a aula de sinais de trânsito, ok? Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista, nela tem buracos, nela tem buracos, motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, vai bater, já bateu! Motorista, 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 olha a pista, olha a pista, olha a pista, tem buracos, nela tem buracos, nela tem buracos, nela tem buracos, ha, 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 ha Olha o troco, olha o troco, está tudo errado, está tudo errado. Ha, 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 ha. Muito bem, aqui nós temos duas imagens, eu gostaria que você observasse, aluno, essas duas ilustrações com bastante atenção. Vamos observar detalhes, tá? Na primeira imagem, nós observamos que tem aqui um acidente, né? Você pode observar que houve um acidente, uma colisão de dois carros e observe alunos que aconteceu esse acidente porque não tinha um sinal de trânsito. Não tinha nenhuma sinalização, por isso aconteceu essa colisão, pois para que isso não venha a acontecer, precisa ter um sinal de trânsito para que os carros, tanto os carros como os pedestres, que são as pessoas, possam ter noção do tempo para atravessar, os carros para parar e assim por diante. Observe na primeira imagem que aconteceu essa colisão. Na outra imagem, observe aluno, que na outra imagem nós observamos que tem o sinal de trânsito, que é o semáforo, o semáforo dos carros e o semáforo dos pedestres. Observe que o sinal para os carros está vermelho, então eles pararam e o sinal de pedestre ficou verde. Isso quer dizer que os pedestres podem passar com segurança, certo? Então, a quantidade de pessoas e veículos na rua é muito grande, por isso precisamos de sinais de trânsito. É necessário que haja o sinal de trânsito para direcionar tanto os motoristas quanto os pedestres, que são as pessoas que andam a pé, ok? Então, a necessidade precisa todos ficar atentos no sinal. Aqui eu tenho algumas placas de trânsito. As placas de sinalização servem para orientar motoristas e pedestres. Elas são muito importantes para evitar acidentes. Então, tem aqui algumas placas e eu vou falando o que elas significam, certo? A primeira placa está dizendo assim, parem. Parada obrigatória, né? A outra, que é redondinha, com uma buzina, quer dizer, proibido acionar a buzina ou sinal sonoro. Não pode fazer nenhum tipo de zoada. Do outro lado, né, em seguinte, tem uma placa amarela, que diz que é área escolar. Isso quer dizer que há uma escola ali por perto. Do lado, nós temos aqui uma outra redondinha com o número 60. Significa a velocidade máxima permitida 60 km por hora. Não pode ultrapassar essa quilometragem, porque se passar, o carro vai ser multado. Embaixo, nós temos aqui uma outra placa amarela, quer dizer, semáforo à frente. Isso quer dizer que mais adiante vai ter um semáforo. Então, quer para o motorista ficar atento, que vai já chegar um semáforo para ele estar atento às cores, para ele parar ou prosseguir. Do lado, nós temos aqui uma outra placa com a letra R e cortado. Isso quer dizer que é proibido estacionar. Em determinado local, não sei se vocês já observaram, essa plaquinha, em alguns locais da cidade nós encontramos várias placas iguais a essa. Proibido estacionar. Se o carro estacionar, onde estiver uma placa dessa, ele também é multado. Do outro lado, nós temos aqui uma outra plaquinha com uma seta, tá? Direcionando à direita. Isso quer dizer que é proibido virar à direita. No caso, para os carros, é proibido virar à direita. E a outra, nós temos uma outra plaquinha redonda com a setinha, né? Dizendo que é para seguir em frente. Então, essas são algumas placas que o nosso livro traz para a gente conhecer. Ok? Aqui eu tenho o semáforo. Muito bem. O semáforo também é um sinal de trânsito. Há dois tipos de semáforos, como eu falei no início das primeiras imagens. O semáforo para veículos e o semáforo para pedestres. Mas aqui nesse slide, eu vou falar sobre o semáforo para veículos. Observe, aluno, que tem três cores. Vermelho, amarelo e verde. O vermelho é para os carros parar. O amarelo, para eles ficarem atentos. E o verde, para eles seguirem em frente. Os carros só podem seguir quando o semáforo para veículos sinalizar cor verde. Se caso contrário, ele tem que ficar ali paradinho até o sinal do semáforo ficar verde. Ok? E aqui eu tenho o semáforo para pedestre. Aqui, observe, aluno, que são apenas duas cores. O vermelho e o verde. O vermelho significa perigo. Não pode atravessar. O verde significa que os carros devem parar e eu posso atravessar. Isso quer dizer que o pedestre pode atravessar com segurança. Só podemos atravessar a rua quando o semáforo para pedestre sinalizar a cor verde. Caso contrário, não podemos atravessar. E esses são os dois semáforos que eu mostrei, né? O primeiro para os veículos e o segundo para os pedestres. Ok? E aqui nós temos a imagem de faixa de pedestre. Quando há qualquer problema com o semáforo, o guarda de trânsito organiza o tráfego usando um apito. O guarda de trânsito ajuda a travessia dos pedestres quando o movimento é grande. As faixas de segurança para pedestres também são sinais de trânsito. Elas mostram o local em que o pedestre deve atravessar. As crianças devem atravessar sempre de mãos dadas com o adulto. E aqui nós observamos o aluno que tem um guarda, ele está ali direcionando os carros, né? Para pararem e para as pessoas, os pedestres passarem com segurança. Observe que tem uma criança também, está passando de mão dada com o papai. Isso quer dizer que a criança não pode passar sozinha. Tem que andar de mão dadas porque o trânsito, ele é bem perigoso. Então, nós temos que estar bem atentos, tá? Atentos aos sinais, atentos às regrinhas do trânsito, ok? Aqui eu tenho alguns cuidados, alguns cuidados que nós devemos ter nas ruas. Nós estamos já na página 306. Então, vamos lá. Você pode acompanhar a leitura junto comigo, aluno. Para evitar acidentes, devemos tomar alguns cuidados quando estamos na rua. Como, por exemplo, andar pelas calçadas, não ficar andando no meio dos carros, isso é muito perigoso. Atravessar a rua na faixa de pedestres, sempre acompanhado de um adulto. Não descer do ônibus em lugares inadequados ou quando eles estiverem em movimento. Só atravessar a rua com sinal fechado para o motorista. Não jogar bola, nem correr atrás de pipas nas ruas. Pois é muito perigoso. Então, nós temos que estar sempre atentos a esses cuidados quando nós estivermos na rua. E criança tem que estar sempre acompanhado de um adulto. Agora nós iremos para as atividades da página 306, continuando nessa página. São apenas duas questões. A primeira e a segunda. Eu vou ler e aí você já aproveita para responder as atividades, ok? Eu vou te dar um tempinho, aluno, para você buscar o seu lápis, para a gente junto responder, ok? Então, vamos lá. Na primeira questão diz assim. Marque com X as frases com informações corretas. Apenas as informações corretas, você vai marcar um X. Então, vamos lá para a primeira informação. Para atravessar a rua, use a faixa de segurança. Correto ou não? Correto. Na segunda. As placas de sinalização orientam motorista e pedestres? Correto? Correto. Há só um tipo de semáforo? Não. Existem dois, né? O sinal vermelho para pedestre, indica que devo passar? Não. Devo subir e descer do ônibus somente quando ele está parado? Com certeza. Posso andar na pista de carros se não houver movimento? Claro que não, né? O sinal verde para veículos indica que os carros podem seguir? Sim, com certeza. Então, você vai marcar. Para atravessar a rua, use a faixa de segurança. Você vai marcar um X aí. As placas de sinalização orientam motoristas e pedestres? Também você vai marcar um X. Devo subir e descer do ônibus somente quando ele está parado? Também você vai marcar um X. O sinal verde para veículos indica que os carros podem seguir. Também você vai marcar um X. No restante, não é para marcar, porque não estão corretas. As informações não estão corretas. Na segunda questão, observe a cor de cada semáforo e escreva o que ele indica para os motoristas. Está muito fácil, né? O vermelho, o que indica para o motorista? Indica que é para o carro parar. Então, pare. O amarelo, indica que é para o motorista ficar atento. Então, você vai colocar atenção. E verde, significa que é para o motorista prosseguir. Então, você vai colocar a palavra siga, ok? Está bem fácil essa atividade. Então, aluno, essa é a sua nossa atividade da página 306, tá? A nossa aula hoje de sinais de trânsito. Essa é a nossa atividade, ok? Muito bem! Até a próxima aula, alunos! Beijos da Tia Andréa! Tchau, tchau! Tchau! Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista, nela tem buracos, nela tem buracos. Ha, 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 motorista, motorista, olha o poste, olha o poste. Não é tipo borracha, não é tipo borracha, vai bater, já bateu! Cobrador, cobrador, olha o troco, olha o troco, está tudo errado, está tudo errado. Ha, 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 ha. Motorista, motorista Olha a pista, olha a pista Nela tem buracos, nela tem buracos Ha, 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 ha Motorista, motorista Olha o poste, olha o poste Não é de borracha, não é de borracha Vai Bop, já bateu Cobrador, cobrador Olha o troco, olha o troco Está tudo errado, está tudo errado Ha, 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 ha